Eles estão em mim, eles estão em mim, eles estão em mim. Ajuda aqui, ajuda aqui, ajuda aqui. Vai ter tempo, vai ter tempo. A gente ajuda lá, os caras tão torto nele. Corre pra cima na sua. Que isso! Joga muito! Vamos! Respeto nos férios, c******! Olha meu último, olha meu último. Olha, olha o último. Vem, 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 eu tô atrás, tô atrás. O que, o que, o que, o que? Isso aqui é, c******! É o paradão, p******! Rapaziada, louco, pô! É quatro contra um! P******! Pelas pernas é muito louca, né? Vamos puxar pelas pernas também! Vem, vem, vem junto! Vem com a gente, vem com a gente, pode vir! Foca, 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 foca! Ali está na cena, só dá o jeito. Vai, vai, vai! Vamos puxar junto! É pelas pernas, rapaz! Nice, guys, muito bem!